Música Mordomia na Câmara, a partir de agora, mulheres de deputados e maridos de deputadas também vão ganhar passagens aéreas para acompanhar os parlamentares nas viagens a Brasília. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Câmara. Além dos bilhetes aéreos extras, foram reajustados benefícios como auxílio moradia e despesas com telefone. A verba de gabinete de cada deputado subiu de R$ 78 mil para R$ 92 mil por mês. O aumento significa um gasto de R$ 110 milhões até o fim do ano. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que a nova despesa vai ser compensada com cortes de gastos como equipamentos e contratos de informática. Música